Mas o catolicismo, ele não é uma doutrina, ele não são escritos, ele não é só a Sagrada Escritura, o catolicismo é vida, o catolicismo é alguém, é alguém que vive, e alguém que vive em outras pessoas, que procuram fazer com que o Evangelho, ele tome vida na vida dessas pessoas, né? E isso encanta as pessoas, e isso já me encantou em um momento da minha vida, né? Eu não fui católica sempre, era católica de IBGE, então vou falar um pouquinho aqui de mim, em relação à minha fé, eu era católica de IBGE, digo, fui batizada, fiz primeira comunhão, quando eu me converti de fato, eu não era crismada, né? E aí, eu achava, eu tinha uma avó que rezava o terço sempre, sempre me convidava a rezar o terço, e eu falava, não, avó, não quero rezar o terço, né? E aí, mas ela sempre rezou por mim, né? E aí, uma vez, o meu marido foi a uma convivência, meu marido Ito, foi a uma convivência com homens, e que ele ficaria o final de semana tendo uma formação, e aí eu achei aquilo muito estranho, né? Falei, nossa senhora, uma formação católica, não sei o quê, e ele nunca falou sobre a religião comigo, né? Ele falava comigo sobre a busca dele, né? Mas ele não falou pra mim que tinha encontrado algo, né? E aí, eu falei, eu quero saber que algo é esse, e pedi pra uma amiga minha protestante me levar nesse lugar, e quando eu cheguei nesse lugar, eu não tava em busca de religião, quando eu cheguei nesse lugar, eu olhei e falei, gente, isso aqui é a minha vida, né? Isso aqui é tudo que eu quero pra minha vida, e eu chorava muito, eu chorava, assim, muito emocionada, e eu perguntei, qual é a próxima vez que vai ter alguma formação aqui? E aí, isso era uma quinta-feira, 12 de outubro, e a pessoa falou pra mim sábado, e aí nunca mais eu deixei de ir nessas formações, né? E eu ia nessas formações e eu só assistia as formações chorando, né? Eu chorava, 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 falava, nossa, eu preciso mudar muitas coisas na minha vida, e olha que eu não tinha uma vida muito maluca, não. Mas eu falei, eu preciso uma outra coisa, há uma outra coisa que eu tô vendo aqui, e que nunca ninguém me contou, e que nunca ninguém mostrou pra mim, e isso tá preenchendo o meu coração de uma maneira que eu não sou capaz de conter isso. Música